Nesta segunda-feira foram assinados acordos entre a EletroSul, Xangai Elétrica e Zeijan para a implantação e operação de empreendimentos de energia elétrica no Rio Grande do Sul. De acordo com a secretária de Minas e Energia, Suzana Kakuta, o investimento de R$ 3,967,000 reforçará o atendimento da região metropolitana de Porto Alegre e do norte do estado. Também possibilitará a retomada de projetos de energia eólica no Rio Grande do Sul. O acordo obtido com a Xangai Elétrica e a Zeijan é resultado da chamada pública lançada pela EletroSul em 2016. Após a conclusão dos empreendimentos, a EletroSul também será responsável pela operação e manutenção do novo sistema de transmissão.